Todo meu irmão não porta num fuzil, todo meu irmão não porta numa Glock Metador cria para a Brasil, explodir a porra do carro forte É que o BG tá de Glock, e o Bielzinho tá de Glock É que o Orogin passou de BM, sabe que ele é o rei do Pinote Todo meu irmão não porta num fuzil, todo meu irmão não porta numa Glock Metador cria para a Brasil, explodir a porra do carro forte É que o BG tá de Glock, e o Bielzinho tá de Glock É que o Orochi passou de BM, sabe que ele é o rei do Pinote Joelho no chão, fiz uma oração, pedindo a Deus pra me proteger Partiu pra missão, junto com os irmão, papo de milhão, matar ou morrer Quatro carros, bicho, mais de vinte bicos, um street tá bandido na mesma intenção Parece antigo vermelho, ilumina o céu, que Deus proteja a vida dos irmão Sei que eu não sou nenhum exemplo de vida, mas isso que atrai é santinhas Bandida de trem, vou na pista, convoco os relíquias, dropada, mas street só tem teoria É só pitbull de raça, se reage norte passa, bloque sempre na rajada Aqui o trem bala não para Missão extraordinária, só vai quem tá preparado Joga o dot dentro do carro, bicho que é blindado Bandida de trem placa, bandida Brasil passa nada Mete a volta com a bagaça, aqui o trem bala não para Todo meu irmão porta num fuzil, todo meu irmão porta numa glock Metador cria para Brasil, explodir a porra do carro forte É que o BG tá de Glock, e o Bielzinho tá de Glock É que o Orochi passou de BM, sabe que ele é o rei